Eita meus amigos, muito obrigado a todos que vêm assistindo nossos vídeos, aquele abraço mais um vídeo aqui com a Raimunda Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você for assistir este vídeo A gente agradece, fico feliz por cada um de vocês Nós estamos aonde? Estamos aqui na casa da mãe Ah, da mãe E o pai que acabou de chegar do Rio E como é o nome dos seus pais? Sebastião e Antônio Ah, sim, você quer ser o Peru Sebastião e Antônio Tudo bem, Dona Antônio? Tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Só alegria A gente estava por ali E a gente está lutando, está vivo, está bom demais, não está não? Com certeza A gente está aqui nas andadas de Raimunda, vamos dar uma voltinha por ali Ela disse, não, pois vamos na casa da mãe Eu disse, beleza, vamos lá Aí já passamos por outra região, conforme nossos amigos assistiram e acompanharam os vídeos Aí estamos por aqui, nós chegamos aqui, a senhora nos recepcionou muito bem, como sempre E aí já convidou para almoçar Seja bem-vindo E aí eu digo, rapaz Vamos almoçar, né Raimunda? É sim, almoçar Aquele cardápio quase de sempre que é peixe, que é muito bom É isso aí É isso aí, Raimunda hoje na casa de Maninha, na casa de Paim, como dizem os nossos amigos pernambucanos Os... os... os baianos Você está vendo que é um ano difícil assim para a gente pegar, no caso aquela... aquele fenômeno de piaba, está difícil Porque o rio... a noite começa a encher, aí de manhã começa a vazar Nunca segurou E aí seu peru, com a ideia dos curral Doze curral, gente, olha aqui, ó Treze Treze curral agora, olha o tantinho de peixe Não, mas aqui também não foi peixe de treze curral, não Os outros estão ali Ah, sim Ah, já tem peixe ali, já É, aqui já dá pra já Aqui é dos curral, lá da canoa, nós... Ah, sim Gente, em breve nós vamos gravar um vídeo e seu peru mostra, nós compramos aí a nova canoa Por enquanto tem um gocinho Ei, dona dona, mostra aqui Mostra esse peixe aí Parece que está difícil Ah, sim, é o famoso É o boi de carro É o boi de carro, não, mas é bonito o peixe, olha aí Levanta ele aí de novo Pois é, seu peru chegou na pescaria e ainda está vivinho, ó Porque ele aqui, ele demora muito tempo para morrer E aí juntar quatro, cinco, até esses dois aí mesmo no leite de coco vai dar um caldo, viu Ah, ainda tem mais outro aqui dentro Tem mais outro Pouco com Deus é muito e muito sem Deus não é nada, né? É verdade Não estamos derrindo peixe a ninguém E nem está pescando para vender, né? Porque assim, às vezes quando a gente está pescando para vender, a gente tem aquela preocupação de pegar muito, né? Isso É verdade E aí, as pessoas só esperam em casa, nunca dá certo É, aquele negócio, você só ficar em casa esperando cair não sei de onde, aí é difícil Deus dá, mas... Tem que buscar Deus dá um jeito para você ganhar É, tem que se movimentar, dar saúde É Para a gente caçar um meio de sobreviver E aí, se a gente ficar só em casa e... Só se sentar esse moleque, eu estou deitando E dormir e esperar para mim, vem aqui Não É desse jeito Tem que batalhar dia e noite Dia e noite É Aí o senhor já almoçou nessas andadas, almoçou não, né? Nada o quê? Mas tinha muito pescado na cachoeira? Lá é carro, moto e gente lá até os montes Ah, daqui a pouco a gente... Ah gente, conforme nossos amigos estão assistindo aqui, eu acho que vai ser o próximo vídeo lá pela cachoeira da Ema A gente vai mostrar, mesmo que não tenha peixe, vamos mostrar a multidão, porque hoje também é domingo, como é final de semana, né? É, aí dá muita gente, aí dá muita piaba hoje Será? Muito fácil Seu Pedro, mas eu vejo o tempo está assim, tão embaçado, o tempo nublado Está baixando muito Está baixando muito, hein? Está Baixou muito tanto pra cá É O Padrão Antônio já chamou para almoçar Fiz isso, vamos lá Pois vamos na frente Não, eu vou tirar o facão na cintura Ah, tirar o facão, gente... É, gente, o pescador, ele é a mesma coisa do vaqueiro, viu? Facão na cintura Porque de repente pode aparecer uma urgência Tudo bem, Nenê? Tudo É Passar aqui rapidinho Ah, moço, o Raimundo já está degustando aqui, Raimundo Parceria, né? O seu fim da curvinha estava comendo ali? Não, é parceria, você me deixou ler, eu digo, rapaz, será que é a Raimundo? Pega, não, vamos comer agora Vamos Vamos, agora eu faço nem seu piru, bote o meu, viu? Opa Seu piru disse que daí ia trocar de roupa e guardar o facão É Ele está no estilo vaqueiro, aquele facãozão na cintura E aí, meus amigos, é mais um almoço, mais uma vez aqui na cozinha da casa da Dona Antônia e seu piru Esse lugar aconchegante, a qual são pessoas acolhedoras E a gente sempre por aqui, vem por aqui Às vezes a gente grava, às vezes, na maioria das vezes não grava, né? Passa, às vezes, rapidinho Mas sempre o seu piru Madão, então a gente tem um cafezinho pra nos ofertar Uma água, um almoço, uma janta Você aceita um quiabo? Quero Sempre é de ter, nunca é de faltar, com fé em Deus Com fé em Deus, sempre é de ter, sempre vai ter E é só agradecer a Deus pelo pão de cada dia que Ele vem nos ofertando Pela nossa saúde, às vezes a gente não tem 100% de saúde Mas agradeça o pouco que você tem É, a gente agradece Com certeza Às vezes a gente acha que tá passando pelo momento difícil Mas a gente tem que agradecer a Deus Saber também, assim, a gente fica pensando que tem pessoas Que tá passando pelo momento ainda mais difícil do que o nosso É, sim E aí, mesmo assim, às vezes são pessoas alegres, felizes Mesmo com seus problemas É, mesmo com seus problemas É Mas é feliz Pois não, não tá aqui seu prato Não sei se tá o prato certo Isso quer dizer que você não tem costume de fazer Essa direita Isso significa Raramente, desde que todo mundo vê Ele mesmo botando Pois é Raramente eu faço prato Ela se entregou agora, ela disse assim Às vezes o Sebastião acha ruim Porque eu boto prato Às vezes passa da medida pra ele Mas acho que a Raimundo aqui A gente sempre só sabe assim um pouco Que sabe botar pra gente, não é não A Raimundo se entregou rapidinho Ela disse assim Não sei se tá o prato Que eu vou ter agora Eita Não é mais assim mesmo É assim Não, se der vontade de comer mais Eu vou comer mais, gente Olha só Pois é Baião de dois Piau cozido E quiabo Quiabo ali do cercadinho do seu peru E mais uma vez é só alegria Só alegria, só gratidão É igual o seu peru diz A gente tem que se movimentar É, a gente tem muito que agradecer Os amigos, as amigas que estão com a gente Que assistem os vídeos, né Com certeza E agradecer a Deus também Em primeiro lugar É verdade Muitas pessoas parabenizando você Mas seu peru Pelo trabalho Você agora com o novo projeto De criar as galinhas Agradecer aqui também Nesse vídeo A nossa amiga Mirna Que fez a contribuição dos capotes Agora recente Fez a contribuição Para comprar uma ração Para os capotinhos Para os pintos Muito, muito obrigado É, agradecer a Deus E agradecer a ela E todos os amigos E todas as amigas A gente tem muito que agradecer Só deu mesmo para ajudar E cooperar com elas E com o nosso também, né Com certeza E aí somos gratos E a rainha agora Veja que parece que vai Só faltou uma coisa A pimenta A pimenta A pimenta às vezes é ofensiva Você comeu demais Será? Muito fácil É, um peixinho cozinhado com pimenta A rainha diz que adora uma pimentinha Olha aqui A armaria Que bom demais E assim a sensação de estar A sensação de estar moçando Assim na casa da mãe Às vezes passa alguns dias, né Passa alguns dias Sem vir, mas Muito bom Ela sempre vai lá onde a gente Sempre Ontem mesmo Ela teve com nós Almoço com nós Ela, o pai É É desse jeito E a gente Com certeza A gente às vezes Nem sempre que a gente vem A gente grava, né Como tu falou anteriormente E aí Nesse momento A mãe está lá Para a Esperantina Piauí Para a casa da Toninha Minha irmã E aí ficou Só a Tia Noa E a Tia Noa Ela caminha Você vira Já deixou tudo prontinho Lá para ela Vamos Vamos dar uma voltinha Passear Sair um pouco de casa Claro que você é a vida É Você que sempre vive em casa Cuidando da mamãe A qual Eu agradeço muito Obrigada a você E aí Vou almoçar Bora que É Vamos almoçar Acho que a dona Antônia Foi atrás das pimentas Seu peru disse que Ia trocar de roupa Tirar o facão da cintura E assim meus amigos É o nosso povo A nossa gente A gente gravando aqui os vídeos Em tempo real Do jeito que está acontecendo Sem nada de programar A gente também nem avisou Que vinha para almoçar Porque meu telefone deu problema E aí eu nem deu para me avisar Mas em breve a gente vai estar ajeitando Vai sim Seu peru Estamos aguardando você Para vir almoçar Cadê a dona Antônia? Você já tomou banho? Não Vai não Vai ganhar o mundo de novo Vai ganhar o mundo de novo? Meu Deus Para onde agora? Pescar de novo Agora a gente daria uma madeira Por ali Ah sim Entendi Tá certo A gente não para não É A gente tem que estar sempre mais ativo Isso é É aquela coisa Às vezes a gente A gente lutando Pelejando Às vezes as coisas Ainda não é tão fácil Mas a gente Relaxar um pouco Aqui Raimundo Chegou as pimentas Viu? Aqui não é muito pouco Estamos aqui Mais uma vez Aqui na cozinha Pimentinha Pimentinha Eu acho que vou comer uma Diz que é bom Eu estou quase Com o excesso Com o excesso não Com o excesso Negócio de gripe Vou buscar uma pimenta Não, tá bom Eu só quero uma Tem pimenta Para que ele tenha de ver Para que ele tenha de ver Para que ele tenha de ver Não Fica mais mal Com a pimenta Para que ele tenha mistura É Comer esse pimenta Com quiabo Vai dar certo Mas você botou pouco Para o seu peru É bom É bom É bom É bom Olha aí Só alegria Por isso que é bom Com peixinho natural Peixinho que o senhor Mesmo pescou Lá no seu escurral E aí É só alegria Vamos comer Vamos comer E aí